Me dá aqui a Natália Mendonça, e já começou polêmica aqui com a caixa d'água. Não, a Camila já conversou com o especialista, já falou que a caixa d'água não derrete. Para derreter, precisaria de uma temperatura em torno de 130 graus, mas tem gente dizendo aqui que já viu caixa d'água amolecer, não é que ela derrete. O plástico amolece e aí, como está cheia de água, ela descamba. Não sei, né? Então vamos continuar pesquisando isso aqui. A Natália está acompanhando um caso da polícia que acabou desmontando o esquema de delivery, ou seja, entrega de drogas. É isso, Natália? É isso mesmo, viu, Oloares? É um tal de disque cocaína. Quando você vai pedir comida lá na sua casa, através de um aplicativo, você entra no aplicativo, escolhe a comida que você quer, faz o pagamento e em pouco tempo o motoqueiro está lá na sua porta batendo com a sua entrega, com a comida que você pediu. Nesse caso, funcionava do mesmo jeitinho, só que era para comprar droga. Estou aqui com o delegado responsável por essa investigação, o doutor Hudson. Num primeiro momento, vocês chegaram até os motoqueiros, as pessoas que faziam essa entrega, e nessa segunda fase da operação. Delegado, qual foi o objetivo? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Primeiro, a gente identificou os motoqueiros, que se passavam por entregadores de aplicativo, e também os operadores dessa central de cocaína. A partir daí, fizemos a primeira operação, a primeira fase, e aí identificamos os possíveis fornecedores que foram presos hoje. Bom, funcionava assim mesmo, como eu expliquei? Como é que essas pessoas conseguiam ter acesso a esses vendedores dessa droga, se é que a gente pode dizer assim, esses distribuidores, a esses motoqueiros? Como é que eles chegavam até a casa das pessoas que compravam? Bom, era um sistema bem sofisticado, né? Eles tinham uma central de pedidos, e os traficantes só aceitavam o pedido desses clientes previamente cadastrados. Na primeira fase, conseguimos identificar cerca de 2 mil usuários cadastrados. A partir daí, identificamos também que havia uma central de entregadores, o chefe dos entregadores, que fazia a demanda dos pedidos mediante o aplicativo WhatsApp. Os entregadores eram idênticos àqueles que a gente vê na rua aí entregando comida de verdade. Não, exatamente. Inclusive, eles utilizavam no celular a central de pedidos como restaurante para disfarçar a traficância. Chegava na casa dessas pessoas, interfonava, a pessoa descia e recebeu o pedido. Esses clientes, tem uma região onde esses clientes se concentram? Algum bairro aqui em Goiânia? Bom, a cocaína é uma droga de alto poder aquisitivo, né? Cada porção varia entre 50 e 80 reais. E a gente identificou que eles entregavam mais no setor marisco, no setor bueno. Agora, essas pessoas que compravam, a polícia também chega até elas? Houve essas pessoas também? Ou, no caso, somente os entregadores e as pessoas que vendiam essas drogas? Bom, até é bom explicar que o STF decidiu aí recentemente, né? Está a fase de firmar o julgamento, que só usuários de maconha com certa quantidade podem fazer esse poste para consumo pessoal. Cocaína, não. Cocaína ainda é proibido. Então, o usuário pode ser autuado aí por artigo 28, né? Responder para uma palestra, ser obrigado a fazer a palestra, ou até uma multa se for reincidente. Bom, no primeiro momento da investigação, era sobre cocaína. Mas, lá vocês perceberam que não estava sendo só cocaína. É, exatamente. Fora a cocaína, também vendiam maconha de alta qualidade, né? Conhecido como colombiana. Hoje, além da cocaína, também foi perdida certa quantidade de maconha. Bom, operação, investigação, tudo isso continua, porque vocês querem chegar ali no chefe mesmo, né? Exatamente. Onde chegamos no segundo degrau da associação, queríamos chegar na terceiro degrau, que seria os distribuidores aqui em Goiânia. Excelente. Parabéns pelo trabalho, viu, delegado? Obrigada pela entrevista. Olá, Ares. Natália, só para uma dúvida aqui. Os entregadores, eles sabiam que estavam entregando drogas ou como o aplicativo era cadastrado, como se fosse um restaurante, alguma coisa ali, eles não sabiam do que se tratava? É, eles colocavam o nome ali no celular deles, nos contatos, como restaurante, para tentar enganar mesmo até a polícia. Mas até te fiz essa pergunta também. Eles sabiam que estavam entregando drogas? Ah, com certeza. Eles disseram, inclusive, confessaram que recebiam cerca de 3 mil reais por semana, que é um valor considerável para realizar essas entregas aqui em Goiânia. Tem muita gente trabalhando como entregador de comida que, para tirar 3 mil reais no mês, ó, tem que entregar bastante, viu, Loares? E acaba queimando uma categoria tão importante, né, para o dia a dia da sociedade inteira, que é a dos entregadores. Obrigado, Natália. Parabéns à polícia. Ou seja, parece que o criminoso, o crime, parece que ele fica o dia inteiro buscando novidades, se reinventando o tempo inteiro para tentar driblar a polícia, né?